E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bem aqui na área com mais um vídeo sobre gameplays do capítulo 3 de Pop Playtime. Bom galera, é o seguinte, a gente sabe aí que foi anunciado o capítulo 3 de Pop Playtime, trouxe um teaser trailer mostrando e revelando aí que haverá uma máscara de gás. Alguém vai utilizar uma máscara de gás, a gente não sabe se é o Experimento 1006 ou se o Hang-Wang vai passar a usar essa máscara de gás ou se tem alguma revelação trazendo aí à tona a história do player. Enfim, são muitas coisas que daqui para 2023, ano que vem, é que a gente vai descobrir a realidade sobre esse capítulo 3. Então para hoje eu selecionei alguns vídeos aqui de gameplays relacionados ao capítulo 3 e que esse primeiro vídeo que a gente vai ver, ele vai servir de contexto para os próximos que a gente vai assistir hoje. Então esse vídeo aqui a gente já viu, mas para quem não viu vai ficar perdido. Então eu decidi assistir de novo só esse primeiro, mas os demais estão insano e a gente vai curtir demais. Então bora lá, sem muito mais enrolação. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve, ative o sininho de notificações. Vem comigo agora, só vamos. Lembrando que os links dos vídeos todos estão na descrição. Bom, essa primeira parte da gameplay começa com o player já fugindo de algo nos últimos episódios e que ele chega nessa sala que está cheia de canos e que ele está sem uma mãozinha, né? E tem essa porta dupla aí, precisando das duas mãos, só que ele precisa da mão vermelha lá do capítulo 1, né? A mão vermelha lá que a gente nem tem mais, que foi a mão Long Legs que pegou no capítulo 2. Mas enfim. Uma sala cheia de caixas e tal, ele vai precisar abrir essas válvulas. Nisso, se eu não me engano, eu acho que esse vídeo vai acontecer um acidente aí. Ele vai tentar abrir essa porta, ela vai abrir. Só que ela dá um curto. Kissimmee aparece lá em cima. Começa a pegar fogo tudo, geral, cara. Essa parte é bem legal, que a Kissimmee joga aí a mãozinha para ele, ajudando o player a escapar nesse caso, já que a porta deu um curto lá na parte de cima. E a gente vai conseguir escapar. E o próximo vídeo, ele vai começar exatamente nesse ponto aqui, dessa fuga. É por isso que eu achei interessante começar a partida aqui, para a gente não ficar perdido. Olha, exatamente aqui. Ele termina aqui, já nessa fuga. E inicia exatamente aqui. Vamos lá. Vídeo novo. Começando agora. Logo após. Passando pela ponta, a ponta caiu. É, tubulação, meu querido. Dá o jeito. Que louco, velho. Que isso? Um trator, mano? Ele vai pegar o carro? Caraca, que legal. Ah, o carro vai abrir caminho para ele. Abriu o portão. Pô, mas as mãozinhas poderiam fazer isso, né? Pô, legal. Usou a mecânica de um carro aí para poder fazer... Abrir caminho foi muito da hora. E agora? O que ele vai fazer? Cara, esses caras trabalham na Mob Games, cara. Não tem capacidade, não, mano. Não tem capacidade. Ó, a máscara de gás, pessoal. Ele encontrou a máscara de gás. Que insano. Continua. E para nossa sorte. Para nossa sorte, o próximo episódio já foi lançado hoje mesmo. E a gente vai conferir agora mesmo. Mas fala que é um trailer. Fala que é um trailer. Não sei. Vamos dar uma conferida aí. Pode ser que ele não tenha feito a continuação do momento em que ele pega ali a máscara, né? Ah, e ele fez a versão dele do trailer do capítulo 3. Olha a máscara, velho. Tá diferente. É totalmente diferente. Tem um brinquedo diferente na parede. Olha. Ah, sirentado da Crash. Cartoon Show. Olha lá. A máscara lá no final. 2023. 2023. Olha isso, velho. Que insanidade. E uma batida. Um coração pulsando no final. Aparece. Esse, então, é o canal do YTM Home Long. Aí para a galera que ainda não conhece. Dá uma passada por lá. O link está na descrição desse canal. Incrível que a gente gosta tanto aqui no canal, tá? Bom, agora a gente vai reagir a alguns vídeos aqui. E dessa vez... Vamos continuando. Tá, é uma fita VHS de como usar a máscara de gás. Ô, louco. Os caras já estão aí... Ah, usa... Tá, a gente vai usar essa máscara de gás. Que é utilizada para poder trabalhar em algum ambiente da fábrica. Para não inalar o gás tóxico. Que sai da linha de produção de alguns brinquedos, né? Tudo bem. Existe um período que você pode ficar dentro dessa sala. Se você, mesmo com a máscara de gás, se você ficar... Você pode ficar tonto. Acabar seu oxigênio. E pode acontecer acidentes. Esse que ele quis dizer. Repetiu? É. Legal essa parte aqui, ó. Essa parte aqui foi interessante. E mostra... Que... Dentro da fábrica não poderia passar muito tempo. Mesmo com a máscara de gás. Porque poderia acabar o gás. E o cara poderia ficar aí e... Acontecer acidentes. E que acidente. O maluco simplesmente perdeu só a head. Só a head. Vamos lá. Continuando aqui, Dead Long Legs. Será é um amigo? O Dead Long Legs? Enfim. Baby Long Legs. Dead Long Legs. Será que vai aparecer mesmo no capítulo 3? A gente já viu algo parecido. Tá, aqui eu tô entendendo, mano. Aqui é o final de um dos vídeos que a gente já assistiu aqui no canal. É uma continuação. Só que ele sempre pega o finalzinho emenda, né? A gente já viu esse começo, mas ele vai acrescentar no final. Vamos dar uma conferida. Cara. Ele então chamou ele pra uma armadilha. Falando que precisava de ajuda. Jogou o gás. Alguém tá batendo na porta. O que que é isso, cara? Ah, o Dead Long Legs vai salvar ele com a máscara de gás. Caraca, mano. Mano, será que no capítulo 3... Quê? Vá! Gol! Nossa, dublagem 10 de 10. Gol, gol, gol. Cara, que insanidade. Então será que a máscara que apresenta lá, mano... Ela será usada pelo player? Poderia ser um item novo aí no capítulo 3, a máscara. Por que não a máscara aparecer? Isso é muito legal, cara. Muito legalzinho. A máscara seria da hora, gente. Utilizar, passar por certas áreas aí. Bem interessante. Gostei. É, é muito legal ver que a galera é bem criativa, velho. Na hora de produzir essas animações e tal. Vamos lá. Continuando aqui. Esse aqui é um canal, gente, que eu não tenho tanto costume de trazer pro canal aqui. Que é o Poppy Garry's. Lembrando que o link tá na descrição do canal. Vamos dar uma conferida. Eu gosto da gameplay, assim. Bem sinistra. Mas... Cara, a Mami Long Legs é mal bizarro, velho. Ali, os olhos dela. Tá, tem uns vídeos na internet parecidos com esse, né? Eu acho que foi até o... O Motir Games que inventou. Agora vai sendo o Huggy Wuggy agora. Tá, entendi. Ali era a Mami Long Legs aparecendo. Agora o... O Huggy Wuggy. O botão tá fechada. Essa caixa é de pizza. Mas não, não. Eu tô ligado. O que que é isso? Cara, eu... O Huggy Wuggy como se fosse o Experimento 1006, eu acho. Depois da queda. Ah, só enrolando. Porque o cara não vai... Você não entraria dentro dessa sala e ficaria olhando por lado, não, cara. Você ia olhar lá pro... Ia olhar logo pra... E você ia olhar logo pro Huggy Wuggy, cara. Achei bizarro. Gostei muito. Gostei muito do Huggy Wuggy, assim, cara. Gostei muito. O Huggy Wuggy apareceu, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer que aconteça, cara. Acho que o Huggy Wuggy acrescentaria muito nas próximas gameplay. Último vídeo de hoje. Último vídeo de hoje. Último vídeo de hoje. A máscara de gás no chão. A máscara de gás no chão vai usar. Tá vendo o gás vermelho? É isso mesmo. Ah, da hora. A máscara de gás no chão. Quem fala o que quiser pode teorizar. Mas eu acredito que vai ser um inimigo bizarro que vai aparecer e que sim, ele utiliza uma máscara de gás e a gente vai chegar numa região que tem gases e talvez a gente tenha que passar e não ficar muito tempo nessa região, poderia ser que o player morresse. Se vier a usar a máscara de gás em algum percurso, será algo bem interessante. É porque já vamos com dois capítulos. E adicionar uma nova mecânica no terceiro capítulo? Eu não sei se isso seria o caminho em que eles fariam isso, tá? Mas enfim, vídeos legais, muito da hora. Gosto demais de assistir essas gameplays de Pop Playtime capítulo 3. Mas é isso aí. Lembrando que todos os vídeos que a gente assistiu hoje, pessoal, o link de cada um deles vai estar na descrição do nosso vídeo para vocês estarem no canal de cada um desses criadores e estarem acompanhando o trabalho de cada um deles. São incríveis demais. Não esquece de deixar aquele big like, se inscreve, ative as notificações para não perder nossos vídeos e acompanhar também nós nas redes sociais e meus canais aqui no YouTube. Temos um canal de Roblox, que o link está na descrição. E também meu canal de lives, que é o Lives do Big Boss, que o link está na descrição também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, falou! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL